Quer mudar o visual com cachos incríveis? Então confira todas as suas dicas para você aprender a usar o seu Babyliss. Cleide, tu doida para usar o Babyliss, mas eu tenho muitas dúvidas. Para começar, quais são os tipos que a gente encontra no mercado? Você tem o médio, o pequeno e o largo. Mas para quem está na dúvida, qual o tipo que você aconselha? O médio, porque o médio vai dar a definição se é um cacho largo ou se é um cacho pequeno. E quais são os efeitos que a gente consegue no cabelo liso e no cabelo cacheado? No cabelo liso você deixa ele mais ondulado. Mais desalibido, sem, né? Isso, mais solto, mais natural. E no cabelo cacheado já natural, você pode dar uma definição nele. Mais Thaís Araújo. Exatamente, mais Thaís Araújo. E quais são os produtos que a gente não pode deixar de usar para os cachos não irem embora? Nada melhor do que no cabelo liso você usar o fixador. Ele te deixa com os cachos mais largos, com ar mais natural. Basta você depois aplicar nele e soltar todos os cachos que ele fica bem natural mesmo. E no cabelo cacheado, natural, você pode estar usando nada mais, nada menos do que o mousse. Porque ele vai dar uma definição melhor nos seus cachos e vai deixar ele mais definidinho. Agora que a gente já está sabendo tudo de Babyliss, tem que saber como usar. E eu quero todas as dicas para fazer esse processo. Você ajuda a gente? Ah, juro sim, com certeza. Então, vamos lá conferir. Tati, nós podemos aproveitar os seus cachos, que são os cachos naturais, né? Ou você quer conhecer o outro lado também do salão, que pode ser também ele escovado. Bom, eu quero os dois. Eu quero uma versão para eu fazer em casa sozinha e outra para eu saber como fica no salão também. Pode ser? Pode ser. Então, vamos fazer metade e metade. A gente pode começar, né? Primeiramente com ele seco, tá? Na divisão de orelha a orelha, você pega uma garra na divisão, segura a parte de trás, prendeu com a garra e começa com a parte frontal. A gente começa sempre na parte de baixo, na parte da orelha, a mecha, não é uma mecha nem muito fina e não é uma mancha muito grossa. Você vem descendo o Babyliss até a ponta, para ela ficar bem enrolada, segura o cabelo e vai subindo o Babyliss, enrolando ele até a parte frontal, sem encostar no couro cabeludo. Deixa cinco segundos e libera a mecha. O bico aberto, você pode fazer cachos mais largos. E eu posso usar ele com a garrinha fechada, enrolar em cima da garrinha? Pode. A diferença é que ele fica mais natural. Agora, Tati, nós podemos finalizar com o fixador para durar a noite toda. Adorei. E aí eu posso movimentar ele à vontade? Pode movimentar ele à vontade. Agora vamos mostrar a parte com a escova. Adoro. Vamos lá que eu estou curiosa. Nós aplicamos o protetor térmico para fazer a escova, para dar uma proteção no fio e dar um melhor deslizamento. O cabelo cresceu, né, gente? Olha só, vocês nunca viveram assim, né? Bom, Cleide, mudança de hábito total aqui, hein? Virei outra pessoa. Outra pessoa. Mas já estou com saudade de meus cachos. Como você vai trazê-los de volta? Só que agora vai ser diferente. Cachos bem mais largos, porque teu cabelo está totalmente escovado. Então, como ele cresceu, o Babyliss também muda, né? Muda totalmente. Não tem jeito. Então vamos lá. Faça o fixador em cada mecha, Cleide. Em cada mecha. No cabelo liso, você pode pegar na espessura de dois dedos. Já dá para fazer esse efeito ondulado, né? Não é bem cacheadão, mas ondulado. Bem, Tati, gostou? Eu adorei. Nem sei qual lado que eu gostei mais. Esse lado ficou mais sofisticado, né? E esse aqui mais cachinhos naturais, mas os dois estão lindos. Então, esse você pode usar durante o dia e esse cacho você pode usar durante uma festa. Adorei a dica. E espero que vocês tenham gostado também, hein, meninas? Tchau, tchau.